Vinho tinto nos cabelos. Conheça os benefícios do vinho para a beleza. Os benefícios do seu vinho tinto favorito são muitas vezes discutidos, mas muitas pessoas não sabem que é muito bom para a beleza também. Algumas pessoas estão apreensivas com seus benefícios e levantam suas sobrancelhas sobre os benefícios do vinho tinto, tanto para a beleza quanto para a saúde. Então, deixe-nos falar sobre os benefícios do vinho tinto para os cabelos em detalhe. Benefícios de beleza do vinho tinto para o cabelo e pele. Se você consumir o vinho tinto em uma quantidade moderada diariamente, você está fazendo um favor à sua saúde, pois é anti-envelhecimento e bom para a manutenção da beleza da sua saúde. Mas então você pode aplicá-lo externamente para obter o tipo de cabelo que você sempre sonha. Conheça seus benefícios. 1. Esqueça a clara de ovo e o mel que você tem usado ultimamente para manter seu cabelo bem nutrido e para uma mudança, comece a usar o vinho tinto. Você ficará agradavelmente surpreendida. Você não precisa preparar a máscara de cabelo e lidar com o horrível cheiro de ovo. Tudo o que você precisa fazer é lavar e condicionar o cabelo com vinho tinto e shampoo. 2. Previne o seu cabelo contra os raios UV. Sair no sol sem qualquer proteção para seu cabelo causa um dano indevido a ele. Para evitar que seu cabelo se torne seco, maçante e crespo, comece a enxaguar o cabelo com vinho tinto regularmente. 3. Previne a perda de cabelos. Se você sofre de perda de cabelo, alie o remédio ao vinho tinto. O reverastrol é o ingrediente principal do vinho tinto, que reduz a formação de células mortas e também evita a inflamação. Isso, por sua vez, reduz a queda do cabelo e promove o crescimento de folículos capilares saudáveis. 4. Como aplicar o vinho tinto no cabelo. 5. O tratamento da caspa é considerado um dos melhores benefícios do vinho tinto para o cabelo. Você precisa diluir o vinho tinto com água e aplicá-lo completamente em todo o couro cabeludo. 6. Seja muito cauteloso para evitar qualquer contato da mistura com seus olhos. 7. Agora cubra a cabeça com cuidado e deixe por meia hora. 8. Enxague os cabelos com água morna e use um shampoo. 9. E pronto. O desejo de muitas mulheres é ter um cabelo liso e perfeito. E se eu te disser que isso é possível, com um efeito de progressiva em casa? Conheça a novidade do mercado, a progressiva de chuveiro. Com ela em sua própria casa, de forma fácil e prática, você tem um efeito de progressiva. Durando até duas semanas. E o melhor, sem o uso de formão. Acesse o link abaixo do vídeo para conhecer mais sobre esse maravilhoso produto, que já está fazendo a cabeça de muitas mulheres. Cabelos lisos em casa com resultados em 15 minutos. Cabelos lisos em 12 minutos. Obrigado.